Fala! Meu nome é Sofia Rezende, período principal, nasci em Baraty, no dia 19 de 13 de 2010. Eu nasci em Baraty e eu vim pro Rio passear. Fala que você está gostando do Rio de Janeiro e conheceu a Nave, gostou de conhecer a Nave, da Média. Fala que gostou do Rio de Janeiro. Não vai falar não? Aqui que não.